E como o Glauco disse, hoje à noite o presidente Lula embarca para Londres, na Inglaterra, para a coroação do rei Charles III. São esperados mais de 2 mil convidados, incluindo vários chefes de Estado. Lula será recepcionado no Palácio de Buckingham e deve ser recebido pelo rei Charles III. Lula deve se reunir também com o primeiro-ministro do Reino Unido ainda nesta sexta-feira. O Reino Unido é a sexta maior economia mundial, mas tem um comércio bilateral relativamente baixo com o Brasil, de mais de 6 bilhões de dólares. Mas esse comércio vem aumentando e as exportações brasileiras aos britânicos cresceram quase 20% no ano passado. A embaixadora Maria Luisa Escorel de Moraes, secretária de Europa e América do Norte do Ministério de Relações Exteriores, destacou o apoio do Reino Unido ao pleito do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Vamos ouvir. O Brasil é identificado pelo Reino Unido como um parceiro dos mais importantes foros internacionais e um exemplo específico sobre isso é o apoio que o Reino Unido dá ao pleito brasileiro e a sua candidatura a um assento permanente no Conselho de Segurança. O Reino Unido, reiteradamente, apoia não só o pleito do Brasil, mas como o pleito do G4, que são os quatro países, Brasil, Índia, Japão e Alemanha, que já se articulam há muitos anos, buscando então, digamos, equilibrar melhor a representação e a legitimidade do Conselho de Segurança das Nações Unidas.